Câmara dos Dirigentes Logísticos de Divinópolis, a CDL, promove uma campanha para arrecadação de brinquedos. Denise Guerra, tem as informações para a gente. Sonhos que multiplicam. Este é o tema da campanha promovida pela CDL aqui em Divinópolis e você pode contribuir com esta ação solidária. Quem tem todos os detalhes para a gente é a presidente da CDL, Mônica Simões. Como será esta campanha? Nós estamos já em campanha. Nós vamos ter essa campanha até o dia 10 de outubro agora. Vamos recolher todos os brinquedos. É as pessoas, empresários, qualquer pessoa da cidade fazer a sua doação de brinquedos que estejam em condições de se usar. Essas doações serão encaminhadas para qual instituição? Será encaminhada para a entidade Santa Isabel. Ela é um braço da Sacramento de Amor. Ela cuida de crianças de 0 a 12 anos. Cuida não. Ela adotou essas crianças que moram nesta casa. E como será essa ação de entrega? Nós faremos uma, vamos dizer assim, uma festa para poder fazer essa entrega. Vamos celebrar esse momento que é muito importante. Eu falo que tudo que é bom é celebração. Então, todos convidados para deixar aqui o brinquedo. Sim, todos estão convidados. Toda a população de Divinópolis que deseja doar um pouquinho do seu coração. Deixar aqui um brinquedo para no dia 10 a gente estar entregando para a Casa Santa Isabel. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações, pessoal. Brinquedos, essa entrega deve ser feita aqui na CDL. Getúlio Vargas, número 985, no centro de Divinópolis. Desparticipe, doe, colabore. É uma ação de solidariedade. De volta ao estúdio. Tá aí, muito bacana, né? Fazer a alegria da criançada. Dia das crianças tá chegando, né? Dia também da Padroeira do Brasil. 12 de outubro, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida também. Amém.